Olá, nós queríamos aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre o Grito dos Excluídos, o 26º Grito dos Excluídos. Já, já nós vamos nos apresentar. Antes eu queria dizer, deixar um agradecimento aqui à Fundação do Seu Abrão por esse espaço e dizer que nós estamos no projeto Reconexão Periferias, que é um projeto que existe há mais de dois anos na Fundação do Seu Abrão e tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência, que hoje tem mais de 800 organizações na rede e que para acessar nossos materiais, os materiais da Fundação do Seu Abrão, basta acessar o site da Fundação do Seu Abrão. Essa série de lives é semanal, sempre relacionada a um tema presente na revista mensal ou em outras discussões atuais, em outras lives, estão disponíveis no site da Fundação, no Instagram, no YouTube e no site da Fundação do Seu Abrão. A nossa revista Reconexão Periferias é mensal, fica disponível no site da Fundação do Seu Abrão. Então, quero aqui agradecer mais uma vez esse espaço e vamos nos apresentar. Começa aí, Carlos, se apresente. Eu sou Carlos Lima, eu sou formado em História, tenho mestrado em História pela Universidade Federal de Alagoas e a minha militância social tem sido, desde 1993, na Comissão Pastoral da Terra. Eu sou membro da Comissão Pastoral da Terra, sou membro do Conselho Regional do Nordeste II, que tem Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E a minha vida, a minha militância foi essa, de trabalhar junto às comunidades camponesas, essa questão da presença da igreja no sentido de transformar. Então, essa sempre foi a missão da CPT, transformar para melhor o campo e apoiando as lutas das famílias camponesas. Estou aqui no estado de Alagoas, estado pequeno, tomado pela cana, tomado agora também pelo eucalipto, de uma realidade dura, violenta, um estado que o crime de mando sempre foi muito presente, mas também que teve muita resistência historicamente, como a luta dos cabanos, a luta do quilombo dos palmares, a luta por terra, por teto, mas um estado marcado pela violência. O estado de Alagoas é encharcado de sangue daqueles que lutaram, dos pobres desse estado. Mas a gente sempre tem aquele sentido de esperança de que a gente vai modificar e vai transformar essa realidade. Obrigado, Júlio Carlos. Já vi que nós vamos hoje aprender bastante. Acho que é muito importante todo esse contexto que você nos trouxe de Alagoas. Eu estou falando aqui de São Paulo, da realidade da cidade de São Paulo. Sou Alderon Costa, sou jornalista e, na verdade, sou um militante de direitos humanos. Estou aprendendo a ser um militante de direitos humanos, melhor dizendo. Estou aí nessa, vamos dizer assim, nessa realidade tão dura aqui da cidade de São Paulo, que é uma realidade de muita exclusão, muita violência, onde a vida também está muito ameaçada. Eu acho que por isso que hoje nós estamos aqui nesse diálogo. E vai ser um formato muito aberto, muito tranquilo, que nós queremos dialogar, eu e o Carlos aqui, mas também com vocês aí que estão nos assistindo. também vamos trocar essas fichinhas aí, apesar de a gente não poder ter uma conexão direta com cada um de vocês que estão acompanhando. Mas queremos aqui hoje trazer esse tema do grito dos excluídos, né, Carlos? Eu vou rapidamente fazer uma introdução, mas você fique bem à vontade, Carlos, também de completar, e a gente vai dialogando. Eu acho que eu queria, eu queria só lembrar, Carlos, que nós estamos num período de pandemia, né? Nós temos aí 1.200 mortes por dia ainda no Brasil, nós não podemos esquecer isso, que nessas 1.200 mortes, além daqueles que morreram, tem as famílias, os amigos, e aí queremos iniciar essa conversa aqui, sendo solidário a todas essas famílias, a todas essas pessoas que estão perdendo, né, seus parentes, seus amigos, e parece que nada acontece nesse país, parece que a vida está normal, né? A política pública continua na mesma, parece que a vida tende a se normalizar com essa média tão alta de mortes, né? Então, acho que é importante a gente marcar esse período aqui e esse período do grito, né? Só acrescentando, Alderão, nós estamos com o ministro da Saúde interino há quantos meses, né? Para mostrar a falta de compromisso total desse governo em preservar a vida de muitas pessoas. A gente sabe que a Covid é realmente forte, destruidora, deixa o seu rastro de morte, mas a gente sabe também que se houvesse um Estado, um governo preocupado, que colocasse o Estado para funcionar, para amenizar o sofrimento, para diminuir a quantidade de mortes, a gente não teria chegado a um número de pessoas vitimadas tão alto, né? É triste essa constatação e, infelizmente, também é um período que a gente tem que se precaver. Então, o governo não tem ministro e a gente pouco tem feito, porque aquilo que sempre foi o nosso espaço, que foram as ruas, nesse momento a gente tem que evitar por conta exatamente do vírus. E aí, realmente, a situação fica mais delicada ainda. E, assim, o grito, o 26º Gritos Excluídos, ele vem exatamente numa sintonia muito grande com essa realidade, porque o seu lema, o seu tema desse ano, na verdade, o lema do grito, o lema geral, que começou lá em 1995, essa articulação do dia 7 de setembro, das pessoas gritarem, dizer, olha, nós não somos independentes, olha, nós temos muita pobreza, nós queremos um país diferente. Começou lá em 1995, com o lema A Vida em Primeiro Lugar. Eu acho que é importante a gente recuperar isso, mas nesse 26º Grito, nós estamos dizendo que basta de miséria, preconceito e repressão. Nós queremos trabalho, terra, teto e participação. É isso que a gente vai, talvez, aqui alinhar algumas, trazer algumas práticas, algumas reflexões, nessa linha desse Grito dos Excluídos, que é um espaço importantíssimo e tem crescido, são 26 anos que vem, e, Carlos, eu não sei a impressão sua, mas a minha impressão é que, com a pandemia, com essa coisa toda da Covid, essa exclusão ficou muito clara, ela ficou muito, vamos dizer assim, separou muito daquela realidade meia oculta. Então, hoje, mais do que nunca, essa exclusão está na cara de todo mundo. E acho que isso também está possibilitando um crescimento do dia 7 de setembro como um grito mesmo dessa realidade. Não só o 7 de setembro, mas todo esse período de preparação que esse ano teve a novidade do dia D. Todo dia 7 está acontecendo as manifestações. Eu não sei qual é a impressão sua aí em Alagoas. Eu acho que, primeiro, a gente tem que fazer um resgate de como foi inteligente as pastorais sociais, porque o grito surge dentro das pastorais sociais da igreja, no sentido de surgimento, não de ser dono do grito. O grito surge dentro da igreja, mas o parto é da sociedade. Então, os movimentos sociais, os partidos de esquerda, os militantes de direitos humanos, todos são convocados a, nesse dia, gritarem, no sentido de fazer, inclusive, uma relação com o grito Ipiranga, o que a gente disse, da farsa que foi, o grito que proclama a independência e continua nas mesmas mãos o poder político e econômico do país. Então, foi uma sacada interessante, onde a gente faz essa coisa paralela, dizer, olha, como é que a gente vai gritar a independência se nós temos tantas famílias pobres, se nós temos tantos desempregados e tal. E aí foi. Trazendo para 2020, eu acho que a Covid tem uma responsabilidade na questão de desnudar, na questão social que nós estamos vivendo, mas antes dela, já no início do ano, nós tínhamos 12 milhões, 13 milhões de desempregados. A economia brasileira já passava por um momento muito difícil. E agora se estima que a gente vai passar desses 12% para 19% e tal. E quando você pega a informalidade, aí aqueles que estão trabalhando na informalidade, isso é 41% daqueles que teriam força econômica para estar trabalhando. Então, assim, nós entramos nesse quadro. A dor, o sofrimento trazido pela Covid, ele apenas, vamos dizer assim, que ele esclarece o que já estava ocorrendo no Brasil e que é recorrente, porque o Brasil tem uma dívida social com o seu povo que é histórica e que o Brasil não se empenha em pagar e resolver essa questão social. Desde a questão do processo de abolição, da escravatura, quando a população negra está livre. Agora, você não tem terra, você não tem trabalho, você fica à vontade para estar livre. Então, assim, a partir daí, nós já temos um momento drástico da história. Então, assim, essa exclusão é histórica e ela é recorrente. E ela pega exatamente os setores pobres ou empobrecidos, como a gente gosta de chamar. Então, essa, para mim, é a questão. É nesse cenário dessa pandemia que a gente vai de novo realizar o grito, essa experiência pela 26ª vez, tão forte como foi no primeiro, porque a gente está vivendo uma angústia no país por conta de um governo que só se preocupa em retirar direitos e em oprimir os mais pobres. Um governo que, nos primeiros atos, acaba o conselho, um governo que libera armas. Quer dizer, não é um governo que está preocupado com os empobrecidos. Fica claro também na questão do auxílio. Queria pagar R$ 200,00. É a força do parlamento que muda para R$ 600,00. E, assim, não tem a menor preocupação com os mais pobres, com aqueles mais fragilizados. Essa é a tônica desse grito, do 26º Grito dos Excluídos, na minha avaliação. Nossa, muito boa. Eu acho que, quando você estava falando aí, eu lembrei um pouquinho da realidade que eu trabalho aqui em São Paulo, que eu queria compartilhar um pouco com vocês, até porque agosto, que terminou ontem, é um mês emblemático para todos nós que atuamos com a população em situação de rua. Você sabe, Carlos, que no Brasil, nós estamos falando hoje mais de 200 mil pessoas que estão morando em situação de rua. Estão, literalmente, na calçada, ali na rua. Eu sei que em Alagoas tem, inclusive, muita gente, já estive aí, tive a possibilidade de visitar um cemitério clandestino, um cemitério de não gente, indigente, onde a população em situação de rua é enterrada. E, volta e meia, a gente sabe da situação de Alagoas, e que tem um grupo fantástico aí, que tomou nas mãos a sua história, e estão hoje em uma escola aí em Alagoas, fazendo uma luta de resistência, a população de rua fazendo uma luta de resistência. E aí eu quero deixar aqui nosso abraço aqui para o Rafael, que é uma das lideranças da população em situação de rua. Conhece o Rafael, muito boa. E tem feito um trabalho muito bom. Comprometido. Essa semana, inclusive, ele ficou sem o seu parceiro, foi assassinado, o seu parceiro. Uma história muito triste. Mas, como eu estava falando, no Brasil nós temos mais de 200. Aqui em São Paulo, só na cidade de São Paulo, nós estamos falando hoje de 30 mil pessoas em situação de rua. E é uma realidade muito difícil. Uma realidade que as pessoas que não conseguem pagar o aluguel, não conseguem o seu salário, está tudo muito ligado. E aí a gente está falando hoje de despejo zero. Talvez depois, até se você puder falar um pouquinho como é que você está vendo isso aí em Alagoas, a questão da moradia, tudo. Mas eu queria focar na questão da população de rua, que vem sendo massacrada há anos. Você falou da escravidão, que as pessoas foram falsamente libertadas, porque, na verdade, não foram. Se tornou uma escravidão, uma escravidão social diferente. E é o que nós temos hoje. E, aliás, 70% da população que está em situação de rua é negra. Quer dizer, é aquela realidade que nós temos hoje com muita tranquilidade. e as pessoas estão sendo vítimas de violência, vítimas à fome, da falta de saúde e tudo mais. Com a pandemia, na verdade, ela se agravou. Se agravou. Você sabe que aqui em São Paulo, no dia 16 de março, foi decretado o estado de emergência. Fechou tudo. Fechou tudo. E a população de rua não tinha casa, não podia fazer distanciamento e não tinha como fazer higiene. Então, foi um desespero para todo mundo. E a sociedade se viu. E aí, eu acho impressionante, eu queria compartilhar isso com vocês, que nunca vi a sociedade se engajar num projeto de defesa da vida. Porque foi solidária, a sociedade, várias pessoas, várias comunidades, vários grupos se solidarizaram. Conseguimos a alimentação para essas pessoas, conseguimos barraca, conseguimos cobertor, e ainda continuamos, apesar de ter diminuído bastante essa solidariedade. Mas, essa realidade da rua vem há muitos anos. Nós tivemos um caso aqui em 2004, que é emblemático. Foram sete pessoas assassinadas em dois dias, de 19 a 22, de agosto, sendo 15 pessoas atacadas. Dessas 15, sete foram assassinadas com pauladas, provavelmente pauladas, na cabeça. Esse evento ficou conhecido como o Massacre da Sé. E foi um momento muito difícil, muito pesado. E, a partir desse evento, a população em situação de rua começou a se organizar. Daí surgiu o movimento da população em situação de rua. Daí, eu queria compartilhar com você, Carlos, a importância da própria população se organizar, se articular em estruturas. Eu acho que o gripe tem esse poder também de motivar as pessoas a estar juntas, a compartilhar. E acho que foi lindo isso do movimento começar a não querer mais massacre. Olha, não vamos nos organizar nacionalmente, e agora nós estamos falando de uma articulação inclusive latino-americana da população em situação de rua. Porque essa realidade está na América Latina toda, no Brasil, no mundo inteiro, na verdade. Mas já conseguimos articular municipal, estadual, nacional, e agora estamos tentando uma articulação latino-americana. e a população em situação de rua no movimento, porque o movimento da população em situação de rua, nós somos parceiros, eu não sou do movimento. Porque quem, para estar no movimento, uma das regras é que tem a trajetória de rua. Mas nós somos parceiros, né? E aí a gente começou a trabalhar a questão de ter um dia que a gente lembrasse isso. E o dia 19 de agosto, que passou agora, foi o dia de luta da população em situação de rua. Eu queria compartilhar com vocês agora um pequeno vídeo, né? E aí depois, Carlos, se você puder também comentar um pouquinho como é que você vê tudo isso, acho que a gente pode ir trocando um pouquinho a figurinha. Mas a gente poderia assistir o vídeo que a gente produziu esse ano sobre esse massacre, sobre toda essa articulação do movimento da população em situação de rua na defesa também da vida e da vida em primeiro lugar. Tchau. Nós estamos sem áudio, mas daqui a pouco a gente vai acertar isso aí. Então, esses são os nomes das pessoas que foram assassinadas naquele evento, nesse massacre que teve. Se desse para voltar o vídeo e a gente tentar conseguir colocar um áudio... Bom, acho que deu algum problema. Não sei como é que é a realidade aí de Alagoas em relação a esse tema da população em situação de rua, da moradia, não sei, aí fica à vontade, Lucas, vamos dialogar aqui. Bom, vamos tentar de novo o vídeo, vamos ver se vai dar certo agora. Estamos com um pequeno problema técnico aí do som. Mas é isso, se não for possível, também não tem problema, a gente depois compartilha no chat. Vamos ver mais uma vez, será que vai dar? Tá bom. Essa é uma das questões que nós estamos aprendendo muito na pandemia, que é a questão da tecnologia aí, devagarzinho a gente vai dominando isso aí. Vinícius, fica à vontade, a hora que você conseguir aí, se você achar que dá, você põe e a gente vai dialogando aqui. Basicamente, esse vídeo, ele traz toda a história desse massacre, apresenta um pouquinho esse histórico, não é? E aí, a gente também tem discutido muito aqui a questão mesmo da proteção da população de rua, não é? O que fazer com essa realidade, não é? E, basicamente, a gente tem falado que a questão da população em situação de rua é uma questão de moradia, uma questão de falta de renda básica, de alternativas de trabalho, de saúde e participação. Acho que a população em situação de rua, ela tem o direito e ela pode participar dos comitês, ela pode participar... das históricas... das históricas... das históricas... 19 de agosto, dia nacional e latino-americano de luta da população de rua. Ivanildo Amado Amado da Silva, 41 anos, o Pantera, 31 anos, Cosme Rodrigues Machado, 56 anos, Antônio de Lombos Santos, 71 anos, Antônio Carlos Medeiros, 43 anos, um homem não identificado, aparentando 45 anos, outro homem não identificado, aparentando 40 anos, Maria Baixinha, de 50 anos. Esses são os companheiros e as companheiras que morreram no massacre de 2004. Nós não podemos esquecer essas pessoas. Na noite de quinta-feira, dia 19 de agosto de 2004, na Praça da Sé, região central de São Paulo, dez pessoas em situação de rua foram espancadas com fortes golpes na cabeça. Seis delas morreram, duas na hora, quatro no hospital. Em 22 de agosto, um novo ataque. Cinco pessoas em situação de rua novamente foram alvo, provavelmente do mesmo grupo, tendo uma delas falecido no local. No total, 15 pessoas covardemente agredidas, sete mortas, cinco gravemente feridas. A testemunha Priscila Machado da Silva também em situação de rua e que havia presenciado o assassinato da colega Maria Baixinha no massacre de 2004, foi morta por policiais em maio de 2005. A chacina ficou conhecida como Massacre da Sé. Após 16 anos, este crime brutal segue sem respostas e os massacres continuam. Para o governo, para os poderes, terminou o processo do massacre do povo da rua sem ninguém ser condenado. No país inteiro, onde nós temos pessoas em situação de rua vítimas de massacres pelas órgãs públicas, não há solução nestes crimes. fazer justiça séria para acabar com a miséria do povo que sofreu. A partir do Massacre da Sé, a população de rua se uniu, se fortaleceu e criou o Movimento Nacional da População de Rua, que rapidamente se espalhou pelo Brasil. A organização fortaleceu a luta por políticas públicas, como a proposta da Política Nacional da População em Situação de Rua, efetivada com o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. E que a gente consiga ter políticas mais justas e de inclusão social para esse segmento social. Nas manifestações de 2009, o jornal Trecheiro, nº 180, de agosto do mesmo ano, noticia que o Fórum Permanente de Acompanhamento das Políticas Públicas organizou uma programação em memória ao quinto ano do Massacre da Sé como o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Nós não esquecemos e nunca vamos esquecer as injustiças que são causadas para com a população em situação de rua. Então, hoje, é 19 de agosto, Dia Nacional da População de Rua. Em 2019, com a articulação da rede latino-americana, adotou-se o dia 19 de agosto como o Dia Latino-Americano de Luta da População de Rua. Titulares Se conmemorou o Dia de Lucha das Personas em Situação de Calle de América Latina e do Caribe. A rua não é um lugar para viver nem para morrer. É o lema que aúna as organizações do continente que se reuniram em março em Chile acorde ao ataque do qual foram vítimas 15 pessoas na Plaza de Sé, em São Paulo, entre o 19 e o 22 de agosto do ano 2004. Utilizavam esse espaço para dormir quando foram surpreendidas em plena noite com golpes. Siete morreram e oito foram heridas de gravedade. Agora, em 2020, ano de pandemia da Covid-19, as pessoas em situação de rua não têm casa para se proteger da transmissão da doença e do frio. Os abrigos continuam com os velhos problemas, como superlotação e presença de insetos. pessoas estão sendo assassinadas de diversas formas, queimadas, envenenadas, tendo seus direitos violados por toda parte. Após 16 anos do Massacre da Sé, o massacre da população em situação de rua continua e as impunidades também. A realidade vivida por essa população é a da crueldade, da miséria, da fome, da invisibilidade. uma população não considerada humana e muito menos cidadã, sendo apenas notada por políticas de higienização urbana. O Rapa continua todo dia tirando as coisas do povo da rua. Todo dia. O MNPR, com apoio do Fórum da Cidade de Acompanhamento das Políticas Públicas de São Paulo, se junta às articulações nacionais e latino-americanas para dizer que, entre a vida e a morte, a luta é mais forte. Abraço a todos guerreiros. do Fórum da Cidade de Acompanhamento de Acompanhamento Entre a Vida e a Morte, a luta é mais forte, viu, Carlos? A luta é mais forte. fortíssimo o vídeo, né, assim, traz, na verdade, um martírio de um povo que já está na sua última tentativa de permanecer humano, né? E a sociedade lhe nega até esse direito de viver na rua, né? Isso é triste porque a gente percebe que, muitas vezes, quem pratica essas ações é o próprio Estado através de agentes públicos que deveriam ter um outro posicionamento. Claro que essa situação tende a agravar, né? Porque, de novo, o Brasil entra no mapa da fome, né? O Brasil por ter, por muitos anos, no mapa da fome, aí a gente lembra da campanha do Betinho, né? que realmente foi o primeiro passo para retirar as pessoas da miséria. Depois, com políticas públicas, com um pouco de distribuição de renda, se tirou uma parcela significativa da miséria, mas, a partir de 2015, o Brasil começa, pouco a pouco, a retomar a participar desse mapa da fome, né? Hoje, hoje se fala em 13 milhões de pessoas vivendo na mais extrema pobreza, mas dados da ONU diz que, até o final de 2020, provavelmente, nós teremos quase 15 milhões de pessoas, 14,7 milhões de pessoas na situação de extrema pobreza. Então, isso, com certeza, vai ampliar ainda mais a dor, o sofrimento e a quantidade de pessoas em situações vulneráveis, né? Isso é... E, por outro lado, a gente percebe um governo que a preocupação é cortar o teto de recurso público, cortar a verba da educação, da saúde. Então, assim, você não vê uma resposta do governo. Cabe à sociedade, na verdade, assumir esse papel de cobrar, não só ser uma luta daqueles que estão nas ruas, vivendo nas ruas, da população em condição de rua, mas, assim, de toda a sociedade daqueles que têm um compromisso com o humano, com a própria espécie, eu posso dizer assim, com o semelhante, pegando a partir da questão mais religiosa como semelhante. Então, assim, só vai mudar com a participação e o grito chama, inclusive, para isso, né? É preciso que haja mais participação da sociedade. Votar, eleger, não significa que a democracia está estabelecida, está viva, está plena. A democracia se faz com participação, com representação, é assim que se faz a democracia. E é preciso que a sociedade participe mais. É importante ver que, a partir de uma dor, de um massacre, surge uma esperança que é o movimento que se torna local, depois se torna estadual, nacional, vai para a América Latina. Quer dizer, isso é importante. quanto mais organizado, mais cobrando, a gente vai diminuir a força desse governo atual e, quem sabe, dar passos importantes, porque, até agora, o governo conseguiu derrotar a gente em muitas coisas, em muitas questões. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo com discurso que é para gerar mais emprego, que é para viabilizar a economia, mas, antes mesmo da pandemia, acho que tem que deixar claro, os números já diziam que a economia andava mal, que a quantidade de desemprego era bastante preocupante. Isso é dramático. Então, acho que a tendência é aumentar por conta de que o Brasil entra de novo no mapa da fome mundial. Eu gostei da sua fala. Acho que é importante concretizar. quando a gente fala de pobreza, a gente está falando de pessoas que ganham menos de 145 reais. O que você faz com 145 reais hoje? Uma família, um pai de família? Não dá para fazer nada, absolutamente nada. E é importante também a gente lembrar que nós estamos num sistema que privilegia a concentração de renda. cada vez mais poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Cada vez mais é retirado da população o pouquinho da riqueza que tem. A riqueza no sentido das coisas que tem, da sua moradia, do seu trabalho, da sua terra. Quantas famílias não perderam a sua terra nesses últimos anos? Quantas famílias tiveram forçadamente ter que ir para a cidade, morar na cidade? Até porque os incentivos da, por exemplo, agricultura familiar, eles desapareceram. O Estado, cada vez mais, eles estão privatizando. E é interessante essa lógica, Carlos, que é uma lógica bem simples. Você enfraquece o Estado, privatiza tudo, você vende tudo que o Estado tem, inclusive aquilo que é básico, educação, saúde. Tem alguns gestores que acham que tudo isso não é função mais do Estado. Se enfraquece o Estado, concentra a renda e aí se cria assistência social para criar albergue para a população. É uma lógica perversa, é uma lógica que nós temos que combater. Não é possível continuar essas privatizações, o enfraquecimento do Estado. O Estado tem que ser forte, sim, em algumas áreas. Ele precisa ter o controle da saúde, ele precisa ter o controle da educação, ele precisa ter o controle mínimo da questão do trabalho. Porque, se não... Existe ciência, tecnologia, para garantir sua soberania, porque, na verdade, esse governo colocou novamente o Brasil na situação de beijamão dos Estados Unidos, tirando toda e qualquer soberania, toda e qualquer independência que se tem tentado construir ao longo dos homens. Um governo que nega a ciência não pode ser levado a sério. Não pode ser levado a sério. E a população brasileira tem que reagir o mais rápido possível, enquanto ainda há bens públicos. Porque os bens públicos são da sociedade brasileira, são do povo brasileiro, não são do governo de plantão, não é do governo que está por um tempo ocupando o Planalto, mas é do povo brasileiro. essa questão aí, essa relação direta entre as privatizações, o enfraquecimento do Estado, e aí, diga-se passagem, o enfraquecimento do Estado naquilo que é política pública social. Porque o Estado brasileiro entrou com um trilhão de reais para ajudar os bancos. nesse sentido, o Estado tem que ser forte, porque quando eles precisam, o Estado é o Estado que recorre. Então, a gente precisa entender que essa lógica é a lógica do capital, que não é a lógica nossa. Nossa lógica é que as populações mais fragilizadas, mais vulneráveis, o Estado tem que ter uma preocupação ainda maior para garantir segurança, saúde, educação, independente se você é um morador de rua, ou se você está morando em uma periferia, o Estado tem que estar presente, e o Estado deve estar presente, inclusive, porque está na nossa Constituição. Então, isso é um direito nosso. Eu acho que o Estado tinha que ter o objetivo de dar dignidade e bem-estar ao seu povo. E nós temos, historicamente, no Brasil, uma preocupação em pagar dívida pública, dívida pública externa e interna, que é uma coisa que só aumenta, uma coisa absurda. Hoje nós estamos falando mais de 4 trilhões. É imaginável, eu não consigo imaginar essa dívida absurda. E qual é a relação dessa dívida com a vida que o nosso povo tem? É exatamente isso. Você privilegia mandar dinheiro para fora do que investir internamente no seu povo em moradia, em infraestrutura, em tecnologia, em educação, vai se tirando recursos de onde não deveria. Eu acho que nós estamos hoje numa situação, Carlos, que eu estou, a gente está percebendo que se não nos organizarmos, não fizermos uma resistência inteligente, criativa, nós podemos aumentar muito essa situação de miséria. E digo para você com muita tranquilidade, todos perdem com isso. Todos, as pessoas, os grandes, os grandes, vamos dizer assim, as grandes fortunas estão percebendo isso, estão percebendo isso. E, aos poucos, eles vão perceber que se não se dividir, é um problema. vai criar um problema. Você veja os conflitos nos Estados Unidos com as pessoas que querem entrar nas suas fronteiras, você veja a questão dos migrantes no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aliás, é uma situação que as pessoas estão perdendo a sua raiz, sua família, a sua terra, por conta dessa loucura do capital, dessa loucura que é essa concentração dessa riqueza. Então, acho que a gente precisa realmente fazer uma grande movimentação. Eu acho que o Grito é mais um espaço que nós temos que utilizar e fazer dele um impulsionador da gente, durante esse período todo aí para frente, da gente se organizar melhor, se articular, entender o que está acontecendo no país para não votar errado, para não votar equivocado. Acho que, cada vez mais, nós vamos ter que trabalhar essa consciência, pensar bem em quem que a gente vota, quais são as propostas que nós queremos, acho que temos que ter clareza disso. Por exemplo, em relação à população em situação de rua, nós temos clareza de que não são centros de acolhida, não são espaços como esses que vai mudar, mas nós precisamos investir em moradia, precisa de uma renda básica, a cidadania precisa. Veja o exemplo que você deu no começo, você falou da luta dos parlamentares para ter uma renda básica, emergencial, de 600. E vou dizer, essa renda de 600, ela foi muito importante para muita gente, inclusive pessoas em situação de rua, puderam alugar um quarto, puderam se proteger melhor. E a gente percebe que essa forma de política direta e de distribuir renda, ela é muito importante porque ela dá autonomia para a pessoa, ela possibilita que a pessoa escolha o que ela quer. Acho que isso é muito importante, acho que a gente tem que investir nessas políticas cada vez mais, melhorar elas. E acho que o grito vem exatamente trazer isso, você veja que os três temas do grito, gasta de miséria, preconceito e repressão. Tudo que a nossa população é vulnerável, e aí eu quero tranquilamente lembrar dos sem terra, lembrar dos que estão em ocupação, dos que têm que às vezes tirar da boca das crianças o alimento para pagar um aluguel. são vários os grupos de vulneráveis que estão fazendo isso. E o grito fala exatamente isso, basta, chega dessa miséria e o preconceito é impressionante, o preconceito contra os pobres, não é contra a população de rua, é contra os pobres e é cada vez maior. nós estamos tendo aqui na cidade de São Paulo pessoas envenenadas, pessoas que recebem vidas envenenadas, que loucura, não? É uma coisa muito... Já tivemos índio queimado no ponto do ônibus, não é? Nós somos... e se fosse população de rua, ele confundiu, não é? Isso é interessante, o índio galdino. O índio galdino, exatamente. E depois ainda falou assim, não, eu pensei que era um morador de rua, quer dizer, morador de rua pode matar, não é? Como? É uma coisa absurda. Mas essa questão que a gente está falando, Alderão, assim, como eu falei, a entrada do Brasil de novo no mapa da fome, a questão do déficit de moradia, isso também para alguns partidos políticos, na verdade, é motivo que tem que existir para que cada eleição você possa prometer que vai resolver. E a gente tem um vídeo aí que é a espera de um milagre, que é uma área aqui de Maceió, na Lagoa, no Daú, uma lagoa belíssima que tem um sustento maravilhoso que é o sururu, né? O sururu é um alimento que se pega na lagoa e que faz parte da culinária alagoana, e tem várias famílias, mais de mil pessoas que vivem nessa área, inclusive o governo já tirou essas pessoas, botou lá no Fodó de Ojuda, no final da cidade, só que as pessoas tiram o sustento da lagoa, então as pessoas queriam estar próximas da lagoa, então vários governos já disseram vamos fazer moradia, vamos fazer pista, vamos melhorar essas condições, eleições e eleições e não passa de promessas, então assim, também essa pobreza interessa porque cada vez se joga com a esperança, né? A esperança de que se vai resolver e nada se resolve sem que seja um processo de luta, então a gente vai ver esse vídeo que é a espera de um milagre que retrata um pouco dessa história dessas comunidades. O projeto foi autorizado no último dia do ano, antepenúltimo dia do ano, pelo ministro das cidades e autorizaram, acho que ao todo, 28 mil moradias no Brasil. Aqui na beira da lagoa são 1.776. Só que quando foi olhar no final do ano, essa verba não estava prevista no orçamento. Então eles, sem compromisso nenhum com nada, inauguram uma obra e assinam um contrato que não tem, que não tinha a verba orçada no ano de 2018 e que se lasque. Quando entra no ano de 2019 já com o Bolsonaro, a primeira coisa que ele faz, olha, não tem previsão para essa grana, não tem compromisso nenhum. Ela foi feita de maneira errada, depois que ela já estava, que já tinha um compromisso com a população, ela continua sendo feita de maneira errada, corta-se o dinheiro do Minha Casa Minha Vida 1 e agora a gente vive numa promessa do Tarciso, que é o ministro da infraestrutura. A promessa que foi feita era para contemplar todos os moradores, né? Depois, quando o projeto sai, ele sai para 1.776 moradores e com o compromisso de ser já para pescadores e marisqueiras. Mas a real mesmo é que isso aqui começa a luta pela moradia com a promessa de campanha do Rui, que era o Maceió de frente para a Lagoa. Maceió de frente para a Lagoa, grande avenida com quatro pistas de enrolamento, preservação do mangue e da Lagoa, ciclovia, calçadas e iluminação a LED. 1.900 moradias, 192 pontos comerciais, escola, posto de saúde e três creches. E fica a população toda aqui, né? Jogada. Porque quem mora aqui dentro não tem valor, não é bem visto. só quem mora nos outros bairros, mas foi beira de Lagoa, não é bem visto, porque é na beira da Lagoa, né? A gente vive como vive uma comunidade que é jogada junto com o lixo e os animais, os insetos que tem. Ele se lembra do pobre não só no dia da eleição. Toda vez que ele sacudar ele se lembra que ainda existe pobre aqui dentro da favela. Só isso que eu quero que ele olhe. e deixe de estar destruindo a vida do pobre. Ele tem dinheiro, a gente não tem nenhum. E o pessoal tem ainda uma esperançazinha, né? Esperando que essa casa seja feita para melhorar as condições de vida, né? A moradia do povo é essa aí, barrato vivendo com os ratos com tudo. Bicho de pé mesmo de coisa. Eu vivi de início assim há 30 anos nessas condições. Há 30 anos aqui. Aqui quando eles dizem assim, vai dar moradinha para o pessoal, leva lá para cima, lá para cima que não tem medo de vida nenhum para o pessoal aqui, porque aqui tem uma lagoa, o pessoal sobrevive mais de sobreviver. Aí vai lá para cima, vai viver de quê? Aí pega bem qualquer dinheiro e vem se embora. Está aqui de novo. um sonho que eu tenho se eu puder. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. E será que essa realidade vai sair casa nessa pista? Sai, meus queridos. Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de sonhar, mas está na hora de agarrar na unha. Eu mexendi pela TV. Puxou em minha casa, agora tem que pagar. Meu salário não dá. Antigamente, eu lutava por uma casa para mim criar o meu filho. Mas hoje em dia, eu luto para mim e luto pelo meu filho. Porque o meu filho já nasceu aqui, já está morrendo aqui e vai morrer aqui. Também não. Eu luto por mim e luto por ele. Eu quero que eles venham também para sair daqui. Eu me sinto com a verdade que é que eu diga mesmo a barbaridade. Porque nós pagamos tanto imposto para nada. A realidade da vida é essa. Não é isso? E vem assim, junto com rata, barata, escopião, tudo que não presta que tem, na verdade. Quando bate a cheia que vem mesmo. Quem são os cadastrados? E os problemas que tem do monte de barraco que não foi cadastrado direito? Porque a prefeitura vem, passa e faz um cadastro durante um dia de semana, horário comercial. E quem é trabalhador que estava com o barraco fechado e que não teve acesso ao cadastro direito? Todo mundo fala, vai fazer uma revolução, revolução. Mas a gente queria saber quantas creches vão ser? É posto de saúde? Quantos postos de saúde? Onde serão localizados? Onde serão localizados? O que é o planejamento? Como que vai ser isso? Está na cara, gente. Não está vendo? Olha a obra aí do governo. Olha aqui a população que é que anda. Quer ver mais alguma coisa? Desce ali para baixo, vamos ali para o campo. Baiano, ele leva o pessoal para ver, para você ver o que é a realidade. É isso. Olha aí, o trabalho da gente, o que é? O trabalho da gente é isso aí, ó. Aí você chega e mostra a realidade. É o que você ainda faz? Eu falo, é pelo pessoal. Para quem não conhece, esse é o sururu que ela está pegando. Eu passei aqui, graças a Deus, tem a minha casinha, meu Deus, que me deu. Mas os meus parceiros que vivem a mesma vida que eu vivo, olha aí a situação. Tchau, obrigado. Essa área, para você ter uma ideia, eu acho que é em 91, salvo engano, o Papa João Paulo II esteve e para a vinda do Papa fizeram a limpeza social. Tiraram os pobres, ajeitaram a pista, construíram para que o Papa não visse o sofrimento dessas pessoas. Então, é uma área que realmente há muitos anos se luta para que seja urbanizada, para que tenha um saneamento, para que a comunidade possa ter direito. Infelizmente, a gente sabe que isso não é uma exclusividade da periferia de Maceió. Em todos os estados do país, nós temos essa realidade das pessoas vivendo como a mulher deixou claro, com os ratos, com os escorpiões, uma convivência no mesmo espaço por falta de uma ação do Estado. É por isso que ainda é necessário se realizar os gritos, o grito dos excluídos e das excluídas no sentido de potencializar esse sofrimento de que o povo é imposto e também de contribuir para que o próprio povo seja protagonista da sua história. Porque também não adianta a gente só falar e o povo não se sentir parte dessa transformação, dessa mudança. Então, é uma realidade dura que faz parte das periferias, das cidades, hoje até pequenas, médias e grandes. Infelizmente, os bolsões de miséria, a falta de respeito do Estado com a vida humana, ela prevalece na maioria dos nossos estados, das nossas capitais, das nossas cidades. Nós temos, por exemplo, o Maceió estima-se que em Alagoas nós temos em torno de 400 mil famílias, mil pessoas vivendo na pobreza. Nós somos um Estado de 3 bilhões de habitantes. Então, nós temos um índice altíssimo, há quem fala em 450, 6 mil. Então, são dados alarmantes e que não mexem na política local, porque, como eu falei, esse tipo de situação é favorável para promessas eleitorais. Então, o próximo candidato a prefeito vai dizer que o fulano não fez, mas nós vamos fazer, porque nós temos esse compromisso. e por aí vai. Agora, recentemente, o prefeito, já no apagar das luzes, assinou de novo o início da obra lá na beira da Lagoa, ou seja, de novo no processo eleitoral, no sentido de tentar fazer sucessor. Enquanto isso, a população sofre, a sociedade sofre, e muitas vezes as autoridades políticas, eclesiais, religiosas, também fecham os olhos para a situação. Não fazem a profecia como pede o grito dos excluídos, denunciar a situação, reagir, pedir que o Estado realmente funcione. Mas, infelizmente, como falei, não é uma exclusividade de Maceió, da periferia de Maceió. essa é uma realidade presente no Brasil todo. Carlos, só por ter visto esse vídeo, já valeu a pena estar aqui com você, porque é um vídeo que expressa bem esse sofrimento do povo, e expressa também uma questão que a gente está falando muito, que é a incapacidade, até por vontade própria mesmo do poder público de não fazer as coisas direito. A gente tem essa visão do poder público que ele não realiza as políticas estruturantes, políticas que nós chamamos políticas públicas efetivas, que não precisa fazer duas vezes. A política é que precisa fazer uma vez só e resolver o problema. Você vê o depoimento do rapaz dizendo que o cadastro não é feito direito, as propostas não são construídas com o povo. e aí eu acho que tem um eixo do grito dos excluídos que é um eixo muito importante, que é o eixo da participação, que a população tem que participar dos órgãos de controle, ela precisa se empoderar desses órgãos de controle, dos conselhos, é importante pensar também, Carlos, e aí compartilho com todos aqui, a importância da defensoria pública, do Ministério público, nós temos que também aos poucos tomar esses órgãos na nossa mão, porque eles foram criados na Constituição de 88 exatamente para proteger os mais pobres, os vulneráveis, e eu acho que na ausência do Estado essas instituições como conselhos, como defensoria, como Ministério Público, as comissões de direitos humanos, da Assembleia, das câmeras, de vereadores, tudo isso são instrumentos que a sociedade precisa tomar conta, ela precisa assumir e cobrar a sua participação, acho que o eixo de participação no Grito é muito importante. Sim. Eu só queria só deixar, esclarecer, dar o crédito, na verdade, que esse vídeo é uma articulação que tem do MTD, que é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito, que tem, desde o início da pandemia, feito um trabalho brilhante junto à comunidade, fazendo campanha para arrecadar alimentos, arrecadar lonas, com projetos de hortas comunitárias, tem feito um trabalho brilhante o MTD com outros movimentos, tem uma organização chamada Povos da Lagoa, que tem realmente gerado um protagonismo muito interessante no sentido no sentido de independência, no sentido de organização. Só queria deixar... Que bom! ...frisar isso, porque tem organizações lá que estão trabalhando. A CPT é parceira também, tem contribuído, mas existe esse protagonismo e essa ação desse movimento lá nas margens da Lagoa Mundau, que é uma lagoa belíssima, muito bonita. E tem um povo guerreiro, um povo forte, que, apesar de tanto sofrimento, ainda consegue ter alegria e consegue tirar seu sustento da lagoa, vender o sururu. É importante isso. Estou curioso para saber o que é sururu. É uma espécie de molusco. Ele vem dentro de uma... Ele pega na lama, tem que mergulhar, mergulhar, e pega de mão na lama e sobe. e aí depois você dá a fervura, a casca abre e você tira de dentro esse sururu. E aí tem o sururu de todo o que é jeito na culinária lagoana. Tem frito, tem escabeche, tem alcoco. O caldinho de sururu é muito vendido para tomar uma nos bares. Então, assim, faz parte da nossa culinária e é responsável pela alimentação. Alguns falam de mais de 100 mil pessoas são beneficiadas com essa questão do sururu. Nós estamos num estado em que a concentração da terra e da renda é enorme, onde você tem mais da metade da população vivendo da questão das transferências do governo federal. Então, assim, esse é um alimento ainda muito importante para a superfície do nosso povo. E, voltando para a questão do grito, estamos chegando no dia 7, é importante que quem já está acostumado a participar do grito, dentro da igreja vai ter programação online, mas tem gente que vai para as praças, tem gente que vai para as ruas, preservando a história da não aglomeração, dos cuidados básicos, do álcool em gel, do álcool 70, da máscara, mas o importante é que a gente possa se manifestar de alguma forma nesse 7 de setembro. Fazer, olha, nós estamos indignados, nós estamos passando por um momento triste da história da humanidade, mas que no Brasil o atenuante é que nós temos um governo que não está nem aí para a população mais pobre. É um governo que as pessoas morrem e ele diz assim, e daí? Ou eu sou coveiro, então, é de uma insensibilidade que dói, que dói, que machuca, mas a gente tem que reagir, a gente tem que trazer para a pauta de novo aquilo que é importante e que o Grito tem trazido tanto, a questão da reforma agrária, a questão da taxação das grandes fortunas, a questão da reforma urbana, a questão da proteção dos vulneráveis, a questão de uma renda básica realmente mínima que garanta à família um pouco de condição, que tire dessa pobreza extrema, que traga um mínimo de dignidade para essas famílias, então a gente não pode abrir mão dessas bandeiras históricas, porque são dívidas sociais que o governo, que o Estado tem com o povo brasileiro, e o Brasil não vai mudar enquanto a estrutura agrária for a mesma, enquanto a forma de fazer política for a mesma, então a gente precisa agir mais, manter essas bandeiras ativas e com participação, é preciso participar, não dá para ficar sem participar, não dá para dizer que não foi com a gente, que não é conosco, não dá, é preciso reagir, é preciso tornar a nossa indignação em atos políticos, é preciso. Eu acho que é isso mesmo, eu queria mais uma vez agradecer aqui esse espaço da gente poder estar conversando, foi uma alegria muito grande, imensa conhecer você, Carlos, a gente não se conhecia, acho que agora a gente mantém os contatos aí, nós também, qualquer coisa, estamos aí, eu vou deixar também o nosso contato, é só entrar no site da Rede Rua, lá tem todos os contatos que a gente, é onde a gente atua, onde a gente trabalha, e realmente eu reforço o convite que o Carlos fez, para que todos nós façamos a nossa manifestação, que cada um de nós possa fazer o seu grito, dar seu grito, mesmo que seja virtual, nós estamos ainda em pandemia, tomar muito cuidado, o distanciamento, a máscara, isso é importantíssimo, a gente não cair na história de que não tem doença, acho que isso é um absurdo, todo o cuidado, estão morrendo 1.200 pessoas por dia, eu acho que isso a gente não pode esquecer, e sempre lembrando aí o nosso tema desse ano, que é basta de miséria, preconceito e repressão, queremos trabalho, terra, teto e participação, então agradeço mais uma vez, 7 de setembro, pela nossa verdadeira independência. Obrigado, agradeço também, foi um prazer, Alderão, te conhecer, bater um papo, a gente conversou um pouco pela rede, mas assim, te conhecer, dizer que é importante esse espaço que foi aberto, que a gente possa ampliar esse debate, que todos possam participar do Grito. Um abraço, boa noite. Você tem algum contato, algum e-mail, algum... É, pode entrar nas redes da CPT Alagoas, vai botar CPT Alagoas, vai encontrar a gente, e também pelo WhatsApp 991376112. 8-2 que é Alagoas, né? Alagoas é 8-2. 8-2. Muito obrigado. Queria também aqui agradecer o Vinícius, que está aqui na técnica, ele está escondidinho ali. Valeu, Vinícius. Vinícius, obrigado por todo o apoio técnico aí, agradecer a Vitória, o Isaías também, e toda a equipe aqui da Fundação Perseu Abrão. Um abraço e até dia 7, pelo Grito dos Excluídos. Vamos gritar. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.